TV Web Araxá, lá do presidente Jefferson Leite, em entrevista Presidente, qual que é a estrutura que o Araxá Esporte vai montar pra dois mil e dezessete? Já contratou técnico, já contratou jogadores, a base de júnior vai ser aproveitado, o campeonato amador, vai ter alguns jogadores aproveitados também, presidente? Basso do presidente do Araxá Esporte Clube, Jefferson Leite, a você e todos os os seus ouvintes, os seus participantes. Eh, Rangel, é como você me solicitou as informações do Araxá Esporte? Eh, eu gostaria de dizer que sim, o Araxá já está com técnico contratado, o técnico é o China, que tem uma grande experiência, passagem eh internacional, por exemplo, eh pela Angola, aonde ele comandou duas equipes e também passando em várias equipes no estado de São Paulo, eh o China teve três acessos lá eh no 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 campeonato paulista e também aqui por Minas Gerais, o China passou pelo Berlândia Esporte Clube, aonde ele ajudou como diretor geral de futebol, eh trazer o e ajudou a montar o o elenco, né? O elenco vitorioso do Berlândia Esporte Clube, que levou o Berlândia ao acesso à primeira divisão. Então, nós estamos aí pautado em um um profissional que tem aí um currículo extenso e tem todas as possibilidades de desenvolver junto ao Araxá Esporte um grande trabalho, né? E nos coroarmos com um grande êxito, porque sempre o objetivo nosso é levar o Araxá Esporte à elite do futebol mineiro, ao a primeira divisão. Então, nós estamos aí com a oportunidade esse ano, haja visto que no início do ano todos lembram, né? Os torcedores do Alvinegro lembra que o Jefferson Leite assumiu o Araxá com um milhão e meio de dívidas, assumiu o Araxá apenas com a oportunidade de quinze dias para colocar uma equipe em campo e graças a Deus, eh nós não fizemos um excelente campeonato, mas tivemos várias conquistas, né? Entre elas, eh nós conseguimos aí, eh adquirir os uniformes novos, nós temos setenta e oito mil reais, compra e paga de uniforme, eh conseguimos, eh o benefício da CBM, eh que continuou nos apoiando do, do Poço Branquinho, do Apisiparede e do Wagner, que é o Wagner Apisiparede, nosso grande amigo, a Vecol nos ajudou muito e diversos outros patrocinadores, né? Fizemos aí uma negociação de uma dívida trabalhista, aonde, eh seriam seis parcelas de quarenta mil reais mensais e hoje, eh nós temos apenas duas e meias parcelas para serem pagas. Então por isso eu fiz primeira contratação do técnico antecipadamente, porque o China já teve por duas semanas comigo aqui, nós trabalhamos, eh uma programação e agora ele saiu de viagem, foi pra São Paulo, eh contactar alguns atletas que nós decidimos em comum para trazer para o Araxá, inclusive entre eles tem aí um goleiro da série C do do brasileiro e e uma um atacante também. Então nós vamos com certeza é montar um grande elenco, eh a a responsabilidade para com o Araxá sempre é de 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 fazer mais e melhor a cada instante. Então e eu fico feliz aí na oportunidade de estar falando eh com você e com com toda a imprensa esportiva de Araxá que sempre tem me apoiado, me dado, eh inclusive, eh várias opiniões, né? Que eu sempre ouço, gosto de ouvir todos, a todas as pessoas. Presidente, o senhor vai dar oportunidade para jogadores do futebol Amador de Araxá que se destaca hoje no campeonato Amador dois mil e dezesseis. E nesse instante, eh como você me fez uma pergunta, eh em relação aos os atletas do Amador, se nós vamos eh eh colocar no no elenco do Araxá, algum atleta do Amador, sim, já está convidado, por exemplo, o Marcos Pinguim, ele está no Amador, mas ele foi base do Araxá, jogou em grandes times de futebol, né? Teve vários êxitos e a última passagem pelo Araxá, ele foi coroado com muito sucesso. Eh todo mundo eh admira o futebol que ele apresentou, então nós não podemos deixar de abrir as portas só porque ele está no futebol Amador hoje. Nós precisamos abrir as portas pra ele, pra ele ter aí trinta dias conosco, numa pré-temporada, pra ele mostrar o futebol e pra que veio. E assim outros atletas também que estão sendo me indicado, atleta e todos vão ter oportunidade, vários vão ter oportunidade, porque o Araxá não é meu, o Araxá é nosso, o Araxá inclusive eu acredito num time profissional do Araxá que tenha a mesclado ali a essência do Araxá, o sangue na veia do Araxáense. Presidente, jogadores dos juniões vão se aproveitar do time profissional de dois mil e dezessete, o Campeonato Mineiro do modo dois? E esta é a minha meta e nós vamos também acender ao profissional alguns jogadores da nossa base, porque não faz sentido nós gastarmos os dinheiros que dos patrocinadores que a que aporta o dinheiro como a CBMM que e a grande incentivadora do Araxá e a aporta o projeto incentivado pra formação de dos jovens, não faz sentido se nós não tivermos aproveitando jovens desses, dos juniores na categoria profissional. Então, esse ano, nós olhamos com muito carinho, o Gustavo esteve conosco, toda a equipe técnica, nós trabalhamos os meninos, tem vários deles que estão, que serão separados a ascender ao profissional. Inclusive, já vou até falar um, o Macarrão, por exemplo, o goleiro. Macarrão, você tá no profissional, meu filho, você é um garoto novo, vai ter oportunidade, vai estar conosco no elenco, tá certo? Então, Rangel, nós precisamos ter essa disposição, esse espírito aguerrido pra que nós possamos ter êxito. É necessário ter entusiasmo em tudo que se faz na vida, né? Então, nós estamos organizando o Araxá, estamos esperando e contando com o apoio dos nossos patrocinadores da CBMM, do doutor Antônio Gilberto, que sempre nos tratou com muito carinho, do prefeito Araceli de Paula, que inclusive eu quero mandar um grande abraço pro prefeito Araceli de Paula, porque, é isso prefeito, quando a gente ama e a gente fala que ama, a gente faz pê por aquilo que a gente ama. O senhor tá de parabéns? Uma vez o senhor me disse que amava o Araxá, quando o senhor me recebeu esse ano, no início do ano. E tá provando que ama mesmo, porque o pessoal não tá sabendo às vezes, né? Porque a prefeitura às vezes não divulga, né? Mas todos os alojamentos do Fausto Calvini estão sendo reformados, ladrilhados, forrados, os banheiros. E agora foi notificado pelo secretário lá de esporte, o Dedé, José Antunes, pessoa maravilhosa, e o Tié, entendeu? Que ficou dioturnamente lá naquele estádio, ajudando nas reformas. Então, o campo vai sofrer aí uma melhoria significativa, que foi um compromisso inicial do prefeito Araceli de Paula, e eu te agradeço, prefeito. Nós somos amigos há 28 anos, e hoje eu, à frente do Araxá, fico assim muito prestigiado de saber que o senhor realmente ama o Araxá, e quem ama faz. Inclusive o doutor Antônio Gilberto, que sempre tá dando apoio também à CBMM. Então, Rangel, nós estamos agora a caminho de Brasília, aonde nós vamos lá, no Ministério dos Esportes, acompanhar o andamento do projeto incentivado. Então, nós estamos trabalhando muito, né? E isso é importante. E precisamos contar sempre com vocês. Eu quero deixar aí um grande abraço aos torcedores do Alvinegro, a toda a rede de jornalistas esportivos, e demais jornalistas da nossa cidade, e também a toda a comunidade de Araxá, que tem abraçado o nosso trabalho, tem nos apoiado. Eu encontro com várias pessoas na rua de Araxá, que vêm me dar um abraço de apoio e de carinho. Tenho que muito agradecer. E agradecer a Deus por todos vocês existirem, e todos vocês morarem no meu coração. Um grande abraço, muito obrigado ao presidente do Araxá, que sempre vai estar contando com vocês. Que Deus esteja convosco. Um abraço. Fiquem com Deus. Eu sou o presidente Jefferson Leite, entrevista à TV Web Araxá, falo tudo do Alvinegro mais querido, que começa já este ano, já em observação em jogadores, já do campeonato amador, dos juniores já, e também jogadores profissionais para a temporada 2017. TV Web Araxá, repórter Rangel.